Não foi um sacrifício de um louco qualquer, não foi um sacrifício de um homem que foi simplesmente um herói. O sacrifício que Jesus oferece para nós é eterno, por isso que pelas suas chagas fomos curados, porque ele morreu de amor, de tanto amar. Eu nasci para viver nas chagas de Jesus, fora delas eu sou simplesmente um ser qualquer sem razão de vida. Eu me alegro com coisas que passam no dia seguinte, nas chagas dele tudo é eterno, nas chagas dele a minha capacidade de amar é eterna, nas chagas dele eu me sinto valorizado como ser humano. Foi por amor que ele fez tudo isso por mim e se entregou. Nos últimos momentos de vida, ele se entregou por mim dizendo, pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa noite, ele se entrega por nós, para que a gente tenha vida verdadeira e vida em abundância. O mundo tem criado situações para que a gente não tenha vida em abundância. Mas nós não somos qualquer um, nós nascemos para a eternidade e nós existe a marca do eterno. Nós queremos penetrar no amor e sentir esse amor que foi por mim, pelo que eu vivo, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Por tudo que eu sou, pelas minhas debilidades, ele se entrega e me ama. Ele me ama todo dia, com todo o amor, que ele sempre me amou. E em nenhum momento ele vai me amar mais do que nesse momento. Nós assumimos esse amor para restaurar a vida que existe em nós. A vida verdadeira foi por mim, foi por amor, foi por você. A vida verdadeira foi por mim, foi por mim, foi por mim, foi por mim. A vida verdadeira foi por mim, foi por mim, foi por mim. Encontrei-me com Jesus num jardim, nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim, das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor, foi por mim. Foi por isso que o mal eu venci. Porque delas só saía o amor, foi sempre o meu amor. Foi por você. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso que eu me deixei ser tão chagado. Porque eu me deixei ser tão chagado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Porque eu me deixei ser tão chagado. Porque eu me deixei ser tão chagado. Porque eu me deixei ser tão chagado. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim. Que, por isso que eu me deixei ser tão chagado. Que as magas que estivessem em mim Que delas não saíssem mais dor Que de hoje em diante só saíssem amor Que seja sempre assim Foi por você que eu me deixei ser tão chargado e ferido Por isso sinto-se amado e querido Pois é o meu amor que cura sua dor Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinto-se querido e amado Pois é o meu amor que cura sua dor Que cura sua dor Que cura sua dor Meu amor, coração, dor